Representantes de 17 países europeus conheceram oportunidades de negócios na Bahia possibilidades de investimentos, obras estruturantes e projetos nos setores de energia, infraestrutura, turismo, tecnologia e inovação O encontro pode render parcerias importantes para a Bahia Portas abertas para futuros investidores Espero que a partir dessa reunião nós possamos desdobrar várias parcerias na educação, na saúde, na infraestrutura e na segurança pública Quando decidimos organizar esta visita, ver tanto interesse por parte dos embaixadores europeus significa que há muito interesse por parte das empresas europeias e então julgo que isto vai produzir os seus frutos